Participação e numa preliminar que eu quero registrar os senhores parlamentares da Câmara e do Senado, é que nós estamos governando juntos. Muitas e muitas vezes eu leio e ouço a afirmação de que eu estou instituindo uma espécie de semiparlamentarismo. Isso, naturalmente, me vaidece, porque significa que nós estamos reinstitucionalizando o país. Mas, na medida que, eu vou parar um instante, porque vejo que, eu pensei que eles iam participar até o final. Vou parar um instante só. Falta de hábito. Transparente, eu disse que ia até o final. Não, tem uma sala aí, onde eles estão. Faz um momentinho, por favor. Mas, então, dizia eu, não é? Por que é que eu estou fazendo essa preliminar? Exato e precisamente, porque no dia de hoje, especialmente, nós temos uma votação de uma matéria importante para o governo, que é a questão da ampliação da meta. E este será o primeiro teste, de um lado do governo, de outro lado do Legislativo, para revelar aos brasileiros que nós estamos trabalhando, que nós estamos exercendo regularmente as nossas funções. É interessante que, se não fosse o clima ainda existente no país, não seria de uma gravidade absoluta a eventual transferência, digamos, da votação de hoje para amanhã ou para a semana que vem. Mas é que as coisas estão postas de uma maneira que todos querem testar as instituições nacionais. E lamento dizer, lamento mesmo, eu que fui presidente da Câmara dos Deputados três vezes, lamento dizer que muitos que até propuseram a modificação da meta, hoje anunciam que vão tentar tumultuar os trabalhos para impedir a votação. Isto revela aos olhos de quem vê o país como uma finalidade e não o governo ou um partido político, revela a absoluta discordância com a tranquilidade institucional do nosso país. Nós todos, sem exceção, estamos no Executivo, todos que estão no Legislativo, sejam aqueles que hoje se colocam como oposição. Não estou fazendo nenhuma queixa em relação a que haja oposição, porque a oposição é sempre construtiva. Eu sempre digo, até sendo um pouco repetitivo, que a oposição nas democracias existe para ajudar a governar. nós temos, na verdade, dois momentos em qualquer país. Um momento político-eleitoral, em que os partidos discutem, controvertem, se contrariam, para chegar ao poder e exercitar aquilo que acham melhor para o país. Mas, por outro lado, nós temos um outro momento, ou seja, quando um governo assume, você tem um momento político-administrativo, em que todos, sem exceção, devem trabalhar pelo que o governador Franco Montoro sempre dizia, pelo chamado bem comum. E não é este o nosso hábito cultural. O nosso hábito cultural, político-cultural, é outro. Então, quando eu olho para a oposição, eu digo que coisa boa a oposição, porque ela ajuda a governar o país quando critica, quando observa, quando comenta. Porque, evidentemente, como somos todos falíveis, e os homens do governo são igualmente falíveis, é claro que, muitas vezes, quando a oposição se manifesta, você pode melhorar aquilo que está fazendo. Por outro lado, quando há gestos do governo que são indispensáveis para a vitalização do Estado ou para a continuação do governo, é claro que a oposição, muitas vezes, pode vir e concordar com aquilo que está sendo feito. Por que é que eu digo, estou insistindo nesse ponto? Repito. Porque, na verdade, o projeto inaugural, o projeto original, não foi remetido por mim. O projeto original foi remetido por quem estava no poder. Nós apenas tivemos, ontem, que rever o montante do déficit. E, por isso, fiz até, fizemos uma visita ao Congresso Nacional com dois objetivos. O objetivo de, mais uma vez, revelar a nossa conjunção governamental. Em segundo lugar, para revelar, também, a indispensabilidade que, ainda hoje, nós pudéssemos, ou possamos, votar essa matéria. Então, eu estou pedindo aos senhores que se esforcem o quanto possível hoje. Quando você tem uma ampla maioria e uma minoria discorda, a ampla maioria há de prevalecer. Acho que é uma coisa importante para o Executivo, reitero, e, igualmente, para o Legislativo. Até para dar ao país aquela sensação de uma certa tranquilidade governamental do Executivo e do Legislativo. Portanto, eu volto a dizer que o fato de chamar-me ou me apodarem de semi-parlamentarista, eu volto a dizer que, para mim, esta é uma expressão que me conforta e me dá orgulho. Mas eu preciso concretizá-la, não posso ficar na teoria. E, para concretizá-la, eu preciso dos senhores. Um segundo ponto, se me permite, ainda nesta preambular, não é? É exatamente o fato de compreender a nossa interinidade. Eu sou muito respeitoso em relação a esses fatos. Mas a interinidade não significa que o país deve parar. Ao contrário, o que nós devemos fazer é produzir todos os atos e fatos que possam levar o governo adiante, aconteça o que acontecer lá para frente, que não podemos ficar paralisados. Evidentemente, os senhores sabem, vou dizer o óbvio, eu sou uma consequência da Constituição. Eu quero dizer, não eu pessoalmente, mas o vice-presidente da República é uma consequência do texto constitucional. Portanto, eu quero refutar aqueles que, a todo instante, pretendem dizer que houve um rompimento, uma ruptura com a Constituição. Isto, na verdade, data vênia, é de quem não lê a Constituição. O que bastaria, não é preciso a interpretação sistêmica do texto constitucional, basta examinar a literalidade do texto para verificar que as nossas instituições estão funcionando. Não funcionariam, isto sim, se houvesse uma ruptura com o texto constitucional. Então, eu quero deixar isso muito claro, porque sabem os senhores que nós temos sido vítimas de agressões. Eu sei como funciona isso, uma agressão psicológica, para ver se amedronta o governo, etc. Nós não temos a menor preocupação com isso. Aliás, eu estou fazendo estes comentários, apenas este segundo comentário, apenas para revelar que nós não temos que dar atenção a isso. Nós temos que cuidar do país. Aqueles que quiserem desbravejar, façam o quanto quiserem, mas pela via legal, pela via democrática. Até com o nosso aplauso. Eu me recordo que no movimento de junho e julho de 2013, quando houve um grande movimento popular em várias capitais, embora alguns criticassem, eu vim a público para dizer, naquela ocasião, que isto era fruto da democracia. As pessoas estavam em busca daquilo que nós rotulamos de democracia e da eficiência. Ou seja, os serviços públicos hão de ser eficientes, os serviços privados hão de ser competentes, a ética na política é fundamental. Foi para isso que as pessoas saíram às ruas. Quando é que o movimento perdeu densidade? Quando surgiram os chamados mascarados, os black blocs, que começaram a depredar, destruir, e daí o movimento acabou. Porque exatamente quando há uma agressão que sai dos limites da lei, o movimento democrático perde significado. Então, nós não temos que ficar nos atendo ao que contestam nas ruas, etc., desde que haja uma certa ordem nessa contestação. Nós temos que trabalhar para o país. Portanto, eu quero registrar que eu jamais voltarei a esse assunto com os senhores e com as senhoras. Porque, na verdade, o que precisamos é cuidar do governo e do país. Por isso, eu reitero mais uma vez que seria fundamental que os senhores hoje... Estou dizendo aqui o óbvio, porque os senhores têm em cada um a sua responsabilidade própria. Mas o óbvio, muitas vezes, há de ser repetido, repisado, afirmado, reafirmado. E é o que eu faço com muita frequência. Nós estamos há 12 dias no governo. Eu já disse aos senhores, de vez em quando abro jornais e revistas, parece que eu estou há dois anos ou mais no governo. Então, eu volto a insistir exatamente nesse ponto. Bom, encerradas essas duas preliminares, eu quero dizer também, reafirmar o que disse no meu discurso sobre a moral pública. Não porque eu queira que haja moralidade. É porque a Constituição determina. Quando você abre o artigo 37 da Constituição, um dos pressupostos é a moralidade administrativa, pessoalidade. E muitas e muitas vezes se diz que nós estamos em busca de eliminar ou dificultar qualquer investigação apuratória. Ora bem, isto contestaria precisamente o que eu disse no início desta fala, em outros momentos. Eu não posso invadir a competência de outro poder. O legislativo não pode invadir a competência do poder. De igual maneira, o judiciário não poderia fazê-lo, como não tem feito. Então, para preservar a teoria, a coerência da teoria que eu estou expondo, e não estou expondo por conta própria, reitero aos senhores, é porque a Constituição assim o determina. Eu digo, nós não vamos impedir a apuração com vistas à moralidade pública, à moralidade administrativa. Ao contrário, nós vamos sempre incentivá-la. Eu tenho dito isto com uma frequência inaudita, mas por mais que eu diga, eu vejo que muitas vezes sai uma outra notícia e diz, ah, tem um esquema para fazer isso, fazer aquilo. Nós não queremos isso, não. Ninguém quer. Penso que nem os nomes que de vez em quando são apontados também o querem. Desejam, sim. No Estado Democrático de Direito é defesa, farão a sua defesa, mas nada que o governo possa interferir. Então, eu digo a terceira preliminar, na verdade, que eu estou levantando, porque também há um dado momento, viu, meus amigos, que não dá para silenciar. Porque se você silencia, você concorda. E eu não quero concordar. Se eu ficar, estar, não é, presidente, ou ficar presidente durante o período, eu quero cumprir uma missão. Eu tenho a impressão, se me permitem, acho que Deus colocou na minha frente para que eu cumpra essa missão, ou agora, num breve período, em dois anos e meio, não é, para que eu ajude a tirar o país da crise. E, mais uma vez, eu quero enfatizar que não será num prazo de 12 dias ou de um mês, dois meses, três meses, que nós vamos tirar o país da crise. Nós vamos levar tempo. Mas, se chegarmos, todos nós, neste governo conjunto a 2018, se formos até lá e pudermos entregar o país para uma eleição tranquila, nós teremos feito o nosso trabalho muito adequadamente. Por isso que eu insisto na tese da pacificação nacional. Eu acho que nós precisamos, mais do que nunca, e quem estiver nos ouvindo agora, além do que os senhores irão transmitir, porque mais importante do que eu estou dizendo é os senhores vocalizarem, nos vários foros em que estiverem, exatamente essas ideias, com as quais eu tenho absoluta certeza que concordam. Que nós precisamos pacificar, harmonizar o país. O país não pode ficar nessa situação, porque se acontece isto, eu faço isto, faço aquilo. Não pode, não. Eu acabei de ressaltar as vantagens da oposição, mas não podemos permitir a guerra entre brasileiros, a disputa quase física. Isto é inadmissível. Nós temos os olhos voltados para toda a comunidade nacional. Não é sem razão que, em muitas e muitas ocasiões, eu tenho reiteradamente afirmado que, enquanto houver pobreza no país, nós temos que ter os nossos olhos voltados precisamente para essa categoria. E até quando o fazemos, o fazemos com vista à prosperidade de todos. Porque se aqueles que estão na pobreza crescerem, nós teremos maior consumo, teremos, em consequência, maior produção. Enfim, traremos o crescimento do país. Muito bem. Agora encerro mesmo as preliminares para dizer aos senhores o seguinte. Nós estamos aqui, eu hoje, o ministro Pereires, o ministro Padilha, o ministro Interino Diogo, o ministro Geddel, reunidos com os senhores para apresentar algumas medidas que nós queremos tomar como aquelas inaugurais de um sistema de recuperação do país, especialmente no âmbito do crescimento econômico e da moralidade pública. Então, eu começo dizendo aos senhores o seguinte. O primeiro ponto que eu quero tocar é a questão da previdência social. Eu não irei realizá-la sem, eu quero dizer, o governo não irá realizá-la sem ter uma concordância com a sociedade. Não foi sem razão que nós chamamos as centrais sindicais, criamos um grupo com as centrais sindicais, com deputados que já se habilitaram perante a Casa Civil, um grupo com representantes da sociedade, para examinar o que é possível fazer com a previdência social. E quando nós chegarmos a uma concordância, e talvez depois disso haja necessidade de outras reuniões, quando nós chegarmos a isto, nós poderemos apresentá-la ao país, se não com a concordância de todos, mas com a concordância de uma amplíssima maioria. Não é sem razão que 65% da população brasileira, em pesquisa, está a favor de algumas medidas, já, digamos assim, pré-anunciadas ou cogitadas para a reforma previdenciária. Então, este é o primeiro ponto. Nós estamos trabalhando neste tema e trabalhando agudamente com especialistas da maior suposição, com a participação das centrais sindicais e com a participação da classe política do país. Este é, digamos, não é um anúncio, mas é uma notícia que eu quero dar a propósito desse assunto. Um segundo ponto, para que nós voltemos a ter rigidez nas contas públicas, é exatamente o seguinte, é um pagamento do BNDES, da sua dívida junto ao Tesouro Nacional. Os senhores sabem que o Poder Executivo, ao longo do tempo, colocou mais de 500 bilhões de reais do BNDES. E hoje há uma disponibilidade capaz de não só continuar a fomentar a produção, como também a possibilidade já pré-acordada entre o ministro da Fazenda, o então ministro Juca e a presidente do BNDES, no sentido da devolução ou do pagamento do BNDES para o Tesouro Nacional de 100 bilhões de reais. 30 bilhões. Seriam 40 bilhões agora, 30 e 30 a seguir. Bom, este é um tema, devo dizer, que ainda comporta alguma avaliação jurídica, porque a última coisa que nós queremos fazer é praticar um ato injurídico, de maneira a que possa fazer com que até as acusações que se deram no governo voltem a dar-se neste período. Então, registro com muita ênfase. Nós estamos fazendo toda avaliação jurídica para verificar se não há ou não pode haver nenhuma irregularidade para trazermos para os cofres públicos pelo menos 100 bilhões de reais neste momento. Isto vai significar, meus senhores, implicará na economia da ordem de 7 bilhões ao ano para o Tesouro Nacional. Quer dizer, uma medida fundamental e importante para o país. Eu acho que o país espera medidas dessa natureza. Então, para concluir este tópico, fechada a concepção jurídica de que não haverá nenhuma hipótese de irregularidade, nós já estamos com isto ajustado com o BNDES. Por outro lado, e aqui vai depender muito dos senhores, porque nós vamos mandar uma emenda à Constituição que propõe a limitação do gasto público. E até registro, senhores, tem os dados aqui. De 97 a 2015, o gasto primário do Governo Federal se deslocou de 14% para 19% do PIB. Portanto, observou-se um crescimento anual médico da ordem de 0,3 pontos percentuais no período e de 5,8% do ano acima da inflação. O que é que, portanto, em resumo, as despesas do setor público se encontram numa trajetória insustentável. Nós, hoje, podemos nos regozijar por uma ou outra conquista, mas, lá na frente, nós teremos condenado o povo brasileiro a uma dificuldade extraordinária. Portanto, nós vamos apresentar essa proposta de emenda constitucional que limitará o crescimento da despesa primária total. E como é que, mais ou menos, só para dar alguns dados, porque isso está sendo já redigido, penso que até semana que vem, mais tardar, nós teremos completado esse trabalho. Nós estamos propondo um limite para o crescimento equivalente à inflação do ano anterior. Você tem a inflação do ano anterior, o limite do crescimento da despesa será a inflação do ano anterior. Isto tudo parece ser a melhor forma de conciliar uma meta para o crescimento da despesa primária do governo central e permitir que o Congresso Nacional continue com a liberdade absoluta para definir a composição do crescimento do gasto público. Por isso, mais uma vez, que eu digo da importância desta reunião que nós temos feito com certa constância, com os senadores, com os deputados, para revelar a importância disso. O ministro Meirelles e o Diogo, em coletiva, com o chefe da Casa Civil, com o chefe da Secretaria de Governo, irão explicitar estas fórmulas que, na verdade, vão permitir reduzir o risco do país, dar mais confiança e, assim, abrir espaço até para a redução estrutural das taxas de juros. São consequências, como também, aqui está mencionado, eliminam o gasto, o crescimento real do gasto público. Portanto, em situações de emergência, permitirá ao Estado realocar a sua composição. Este é um ponto, portanto, que nós vamos mandar ao Congresso Nacional. O Congresso, ampla e largamente, irá discutir essa matéria. Outra coisa que nós vamos fazer, aqui em menor proporção, há um fundo soberano que foi criado, naquela época que se falava no pré-sal, há o exemplo da Noruega e outros países, que visava a constituir um fundo muito significativo. É claro, naquela época falava assim, nós vamos atingir um fundo soberano, isso não tem nada a ver com as reservas internacionais, que vai atingir 80, 100 bilhões de reais. Mas o fato é que, em face das mais variadas circunstâncias, que não vale a pena aqui comentar, hoje o patrimônio do fundo soberano é de 2 bilhões de reais. É uma coisa meio paralisada. O que é que está sendo proposto? Nós vamos, talvez, extinguir esse fundo soberano, enfatizo talvez, que nós estamos examinando, e trazer esses 2 bilhões também para cobrir o endividamento público. É esta a intenção. E devo dizer que tanto a primeira matéria do BNDES, como esta matéria, dependerá apenas do Poder Executivo. Aquela referente à limitação do gasto público é que vai depender do Congresso Nacional. E há mais uma coisa, nós queríamos também, já nesta reunião, priorizar alguns projetos que estão lá no Congresso Nacional. Um deles é o projeto sobre a governança dos fundos de pensão e das estatais. Os senhores sabem que isto tem gerado as maiores complicações da mais variada natureza perante a opinião pública e perante a opinião publicada. E estes projetos, se não me engano, já aprovados pelo Senado, acho que não é isto, foi para a Câmara, não é? Visa introduzir critérios rígidos para a nomeação de dirigentes dos fundos de pensão e das empresas estatais. Acho que é uma regra, vamos dizer assim, tecnicamente correta, porque nós teremos, na verdade, aí a meritocracia funcionando. Quer dizer, as pessoas que vão para esses fundos serão pessoas tecnicamente preparadas. Não quero significar que, no presente momento, isto não se dê. Mas são regras que vão preparando o país para o futuro. Portanto, estabelece um mecanismo que implicará na alocação eficiente de centenas, são centenas de bilhões de reais dessas instituições, com repercussões positivas sobre os investimentos e as taxas de crescimento da economia. Este é um outro ponto que eu quero registrar aos senhores. E aqui até faço um parênteses. Nós íamos dar uma entrevista coletiva anunciando esses dados. Eu julguei mais próprio, primeiro comunicado aos senhores líderes, as medidas que vamos tomar e depois daremos a entrevista coletiva. Porque muitas e muitas vezes eu sei como é. Dá-se a entrevista e nós, que somos líderes, não está sabendo disso. Não foi comunicado. Então, eu quero toda e qualquer medida que venhamos a tomar, eu vou pedir aos senhores que cheguem até aqui para eu pré-anunciar a medida e, ao depois, sim, falaremos com a imprensa. E também há um projeto que já foi aprovado no Senado, que é a participação da Petrobras nos investimentos do pré-saldo. Eu acho que houve muita discussão a respeito disso. Há um projeto que está flexibilizando, ou seja, colocando a Petrobras por força de uma decisão do Conselho Nacional de Energia, se ela deve ou não participar, se há interesse ou não de participar de um determinado investimento. O que comemos? A Petrobras é uma empresa que tem que pautar-se pelos critérios de seu interesse. É como se fosse quase um empreendimento privado. E, aliás, um dia eu disse aqui, estou fazendo um parênteses ainda, que é interessante como no Brasil nós tínhamos lá atrás a ideia da centralização administrativa. Tudo estava no Poder Executivo. Num dado momento, a realidade nacional, seja aqui, seja em outros países, foi demonstrando a necessidade de descentralizar os serviços públicos para dar-lhes eficiência. E os senhores sabem que foi aí que surgiram as chamadas autarquias, que significa governo próprio. As autarquias têm o quê? Qual é a possibilidade dela? É ter um regime jurídico, muitas vezes, um pouco mais elástico do que o regime da administração descentralizada. Ao depois, é curioso como ao longo do tempo, se verificou que era preciso descentralizar ainda mais. E daí as constituições trouxeram, no plano econômico, a ideia das sociedades de economia mista e das empresas públicas, que foi mais uma descentralização a caminho de dizer ao povo o seguinte, nós precisamos trabalhar juntos. E hoje, essa descentralização chega a um tal ponto que as concessões se impuseram no país. E o senhor sabe que nós vamos ter um departamento especial para cuidar e incentivar as concessões, portanto, trazendo a iniciativa privada para colaborar com o país. E veja, quando eu digo isso, eu digo exatamente em função dos produtores, daqueles que produzem o crescimento do país, que são os empregadores de um lado e os trabalhadores de outro lado. Porque essa ideia é uma ideia que visa a incentivar o emprego. Então, nós queremos muito transmitir aos senhores esta ideia. Vamos tentar priorizar esse projeto de maneira que possamos chegar a bom termo. É claro que aqui há muita dúvida, os senhores verão que virão críticas, etc. Nós não devemos nos incomodar com isso. Nós devemos, se houver uma concordância do executivo e uma concordância do legislativo, nós devemos levar esse projeto adiante. E também uma tese que é da não elevação de subsídios. Ou seja, nenhum ministério irá apresentar proposta ao Tesouro Nacional que eleve o custo nominal de subsídio implícito em programa de governo. Poderá fazê-lo se houver uma compensação de uma com outra atividade. Nós queremos regulamentar um pouco isto, para não ficar um pouco a critério de pressões desta ou naquela natureza, para agilizar os serviços públicos. E a notícia que eu tenho é que o impacto fiscal estimado, se assim procedermos, é de uma economia de aproximadamente 2 bilhões de reais ao ano. Vejo, portanto, meus senhores e minhas senhoras, que nós estamos tomando medidas iniciais, quero dizer isso. Nós não podemos apresentar todas as medidas de uma única vez. Mas estamos apresentando estas que visam logo a dar uma resposta àqueles que esperam uma atuação governamental. Outras medidas tantas virão. Ao longo do tempo elas estão sendo conversadas, negociadas, examinadas. Tal como disse em relação à Previdência, outras tantas virão à luz. E quando surgirem, quando se concretizarem aqui no Executivo, eu os chamarei novamente para uma conversa, por enquanto sem café, não é? Mas para uma conversa em que nós possamos levar adiante esses projetos. Porque, como nós temos aqui seis ou sete itens, é capaz de dizerem, poxa, mas são poucas medidas e as outras, etc. Eu quero dizer, volto a insistir, que o governo todo está trabalhando nessas matérias. Qual o objetivo central? É retomar o crescimento econômico do país, em primeiro lugar. Reduzir o desemprego. Terceiro, alçar ainda aqueles que estão na pobreza absoluta à condição de classe média. E com isso, o senhor sabe que eu já disse numa reunião anterior, nós passamos por um processo, desde a condição de 88, com vários governos que produziram efeitos benévolos para o país. Não vamos ficar com essa mania de criticar quem saiu ou quem esteve. Nós vamos olhar para frente, não é? Nós vamos olhar para frente e dizer, nós temos uma tarefa, uma missão neste momento, que é, digamos, fazer com que o país caminhe na meta do crescimento, na meta da harmonia e da pacificação sociais. De modo, meus amigos, que eu encerro as minhas palavras. Peço desculpas, talvez pelo alongado do início desta fala, mas acho importante, sabe, dizer umas coisas que podem ganhar ou não contestação. Não importa, mas a presidência da República tem que ter algumas convicções e expressá-las. Se não vier a expressá-las, naturalmente virão críticas as mais variadas. E, ah, bom, devo dizer mais uma coisa, se me permitem. Este governo, as pessoas se acostumaram a quem está no governo, não pode voltar atrás. Quem está no governo, se errou, tem que ter compromisso com o erro. Nós somos como o JK, nós não temos compromisso com o equívoco. Portanto, quando houver algum equívoco governamental, nós reveremos este fato. De modo que eu vi aqui, ah, bom, mas o Temer está muito frágil, coitadinho, não sabe governar. Conversa. Eu fui secretário da Segurança Pública duas vezes em São Paulo e tratava com bandidos. Então, eu sei o que fazer no governo e saberei como conduzir. Agora, meus caros, quando eu perceber que houve um equívoco na fala, um equívoco na condução do governo, eu reverei essa posição. Não ter essa coisa de não errei, não aceito errado, posso ter errado. Procurar e não errar. Mas, se o fizer, consertá-lo aí. As pessoas não gostaram do loei, mas consertá-lo aí. Quer dizer, não há... De modo que eu falei assim quase solenemente, mas apenas para revelar aos senhores a importância deste momento que nós estamos vivendo no país. E volto a dizer, não há, sem embargo, de quererem apotar-me como alguém que muda de posição. É o contrário. Nós temos que perceber que isto é fruto do diálogo. Este será o governo do diálogo. E é isto que eu espero dos senhores. Eu quero... Eu não sei como é que nós fazemos agora. Alguma palavra? O ministro Meirelles, se quiser dar uma palavra. Depois vamos ouvir os livros, porque senão... Sabe o que acontece? Os livros vêm aqui e disseram, só vocês falaram. Com muita razão. Obrigado, presidente. Eu acho que as mensagens básicas já foram dadas pelo presidente. São as primeiras medidas. Algumas delas de caráter administrativo, algumas delas ainda sujeitas a rigorosa avaliação judicial. Jurídicas sempre levando em conta de que nós temos, de fato, 12 dias de governo. É um número menor ainda de dias úteis... Bom, nós acompanhamos o anúncio de medidas econômicas para a retomada do crescimento. O presidente interino Michel Temer se reuniu com ministros e com líderes partidários e, no início do encontro, falou sobre a necessidade de aprovação da nova meta fiscal apresentada ao Congresso nesta segunda-feira. Segundo a equipe econômica do governo, o déficit previsto para 2016 é de R$ 170,5 bilhões. Michel Temer também falou sobre a reforma da Previdência. Um grupo de trabalho formado por especialistas, por centrais sindicais e pelo governo, está estudando o tema, estudando medidas para diminuir o déficit do setor. Segundo Temer, em breve, propostas concretas serão apresentadas. Entre as medidas anunciadas está a limitação dos gastos públicos. Esse projeto será enviado ao Congresso por meio de uma proposta de emenda à Constituição. Michel Temer ainda falou da necessidade de fomentar as concessões para trazer a iniciativa privada para perto do governo, estimulando o crescimento. Ainda foi falado que nenhum ministério vai apresentar propostas para o aumento de subsídios nas diversas áreas do governo. Na sequência, os ministros da área econômica vão conceder uma entrevista coletiva para detalhar essas medidas anunciadas pelo presidente interino Michel Temer. A NBR transmite também ao vivo essa entrevista na sequência em nossa programação. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.